Olá, quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para quem está assistindo esse vídeo nesse exato momento e a você que ainda não viu nenhum vídeo de Aveiro que eu postei aí, esse aí é o terceiro vídeo, então dá uma olhadinha aí que eu trouxe bastante novidades aqui desse local, nesse distrito e olha só isso aqui, esse contraste entre essa grama e esse para mim, eu acho isso fantástico, estava conversando agora há pouco com meu amigo Eric, que está aí no Brasil, em Recife e eu falei para ele que eu ia iniciar o vídeo mostrando essas imagens aqui, olha aí Eric, foi aqui quando eu estava conversando contigo sobre o negócio da câmera e foi nesse local, agora eu vou levantar aqui para vocês para mostrar umas coisas aqui bem interessante, que aqui tem uns quiosques aqui né, que tipo assim, vendo alguma coisa né, alguns negócios assim, tipo de artesanato e tal e tá nessa, nessa parte aqui, para vocês conhecerem assim também, assim como eu né, tô conhecendo agora que vocês possam ver também né, e olha aí esse sol aí, esse sol não, esse céu, tá lindo, pelo menos aqui no aparelho eu tô achando lindo e esses quiosques ele tem umas fachadas tipo umas fotografia em PIB né, que é preto e branco, que eu gosto muito né, eu vou trazer aqui para vocês e acabei ver algumas partes né, que daqui de Aveiro, preto e branco, eu amo fotografia preto e branco pessoal o preto e branco traz para mim, pelo menos na minha visão de fotógrafo, me traz assim é que você volta né, no passado né você chega a voltar no passado com aquela fotografia secular, então preto e branco eu sou fascinado com fotografia preto e branco desde que a fotografia preto e branco seja bem tirada, ainda tem isso né, não é qualquer fotografia preto e branco aí muita gente pensa que fotografia preto e branco é só porque é preto e branco, não, não é isso a fotografia preto e branco ela tem que ter uma textura, entendeu, uma textura, ela tem que ter um bom enquadramento uma boa composição para se fazer uma fotografia preto e branco, não é só pegar a câmera e pá, jogou lá não, preto e branco é isso, não é bem assim, olha esses prédios aí, azulejo azul e amarelo português né, coisa de português, coisa de portugal né, graças a essa área e vocês vão acompanhando comigo né, todo esse trajeto aqui né, em Aveiro e a gente vai seguir né, para vocês possam conhecer outros locais, esse é o terceiro vídeo possa conhecer outros locais assim como eu também estou conhecendo nesse exato momento vamos seguir mais na frente, eu vou mostrar mais para vocês para não ficar no vídeo corrido né, um vídeo eu andando até chegar lá na frente, então vai ficar muito longo e eu não quero deixar um vídeo longo para vocês, eu quero que vocês possam contemplar um vídeo né, várias partes aqui de Aveiro com o menor tempo possível, vamos lá continuando o nosso passeio, vamos mais adiante, eu achei interessante essa arquitetura aqui local para que vocês possam ver em tempo real junto comigo, toda essa estrutura aqui né, de arquitetura aí que eu curto bastante e eu acredito que vocês também devem gostar né, dessa, dessa parte de Aveiro né, esse prédio aí que tem, tem uma aiga ali em cima esses detalhes da arquitetura, isso aí me deixa fascinado com essas coisas né, criada né, os arquitetos, eu gosto disso, é uma coisa que eu observo muito em todo local né, que eu vou Europa, principalmente em Portugal né, é uma coisa que eu observo muito bonito, olha só, isso aqui ó, eu acredito que ele também é fascinado por isso também ó, esse detalhe é lindo demais então, o, 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 e olha os azulejos azul, azul e branco, que, que traz uns detalhes bem bacana né, para quem vê assim, isso no, visualizando né, a gente nota assim esses detalhes, vamos caminhando, tem um restaurante ali, é asiático, eu não curto muito essas coisas, eu sou uma pessoa que, gosto de coisa muito simples, entende, essas coisas muito cheio de lenga-lenga, eu não, não curto muito essas coisas não, eu gosto das coisas muito simples né, que eu como bem e, não fico, é, fazendo cara feia, e vamos continuar mais na frente olha isso aqui ó, olha só isso panci topi topi topo o hem com chuな todo mundo tirando uma foto da arquitetura vou trazer aqui para vocês mais uma vez para vocês visualizar como é que a pessoa o pessoal ama arquitetura local né que fica fazendo foto fazendo foto dessa fachada aqui ó top né top top é muita gente pessoal eu gosto do local assim movimentado entendeu trazer diversas nacionalidades pessoas falando línguas diferente né nacionalidade diferente pessoas diferentes isso aqui na europa é muito lindo é uma coisa que eu admiro muito nisso e outra né além de falar de nessa situação que eu tô contando para vocês é a segurança né que todo mundo fica aqui com seus telemóvel fazendo acho mais tudinho e com segurança né sem ter aquele medo de alguém chegar e querer levar né o seu aparelho né e é isso vamos continuar mais na frente e atravessando o lado oposto né do que eu tava tava do outro lado vinculado de cá para mostrar vocês essa parte aqui né de de aveiro aqui me fez me lembrar de porto né e também de lisboa assim mais de lisboa do que de porto né nesse pequeno esquina nessa pequena parte aqui que vocês estão assistindo aí no vídeo não é isso aqui me lembrou um pouco de lisboa então vamos vamos seguir e outra né só um detalhe né os caixas aqui ó multibanco né e você vai o levantamento né que é o saque no brasil aí que é o saque de dinheiro aqui se chama levantamento tranquilo você tira aqui o valor que você deseja não tem esse problema de tá com medo de ver se alguém vem e abordar você não tem isso aqui então sem entrar muito gratificante né tá num país que você se sente bem né assim seguro né possa ser que aconteça alguma coisa né mas é muito difícil a probabilidade é mínima possível mas não claro que não vou dizer que você tá 100% que não tá né e também não é tão essa segurança enorme não mas posso ser que aconteça mais a a probabilidade de acontecer mínimas possível entendeu e é isso vamos continuar andando você vai acho que é uma indiana japonês não sei lá mas é aqui é cheia assim nesse título e as pessoas né tudo que é tipo de nacionalidade vão caminhando a casa portuguesa pasta de bacalhau acho que minha esposa e eu acho que minha esposa ia gostar disso mas vamos continuar e vou dar uma paradinha por aqui a gente continua mais na frente e olha isso aqui gente atenção eric essa cena aqui eric e olha essa cena eric tu que gosta muito de igreja e aí é os azulejos eric olha o detalhe um azulejo top puxar aqui para vocês olharem e eu vim lá debaixo eu estava lá embaixo e subindo e olha isso vamos continuar lá na frente continuando aqui olha o detalhe desse ilustre e tem umas folhas umas flores né e sair na fotografia fica lindo colorida claro né colorida e aí seria ideal para eu e fazer a fotografia é mais mas enfim deixa pra próxima e aqui vocês estão vendo né um pouco né do da linguagem né onde eu tô aqui aqui 1.30 espanhol inglês inglês por aí vai vamos ver um pouquinho mais na frente vamos ver um pouquinho mais na frente pronto pessoal acabei de vir naquele caminhão que vocês estão vendo mais na frente e aqui vocês estão vendo essa área e eu vou procurar alguma coisa para me alimentar porque aqui já vai dar já quase 14 horas são 2 horas da tarde e eu cheguei aqui por volta de 11 e 10 da manhã e já está para a semana das 14 horas e ainda não coloquei nada no estômago vou procurar alguma coisa para eu me alimentar depois vou fazer mais um vídeo talvez dois para encerrar minha saga aqui em Aveiro nessa flow e arte aqui em Aveiro que tem esse contraste entre verdes e vermelhos eu acho isso lindo combina mesmo com a combina mesmo com o local vamos ver mais aqui e é isso se você está gostando aí dos vídeos de Aveiro curta aí compartilha deixa bastante like aí e se inscreve no canal deixa aí para a inscrição não custa nada e eu vou trazer mais vídeos assim como esse e é isso eu vou encerrando por aqui e até o próximo vídeo tchau 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 tchau